Aqui na aula da doutora Flávia Bessone, né, doutora Flávia? Tá dando aula de quê? E aí, gente? Estamos aqui dando aula de escolas psicanalíticas. Tá falando das correntes, né? Depois do Freud. Essa é a doutora Flávia Bessone. Essa é a aspirante em psicanálise, Dona Pella, que já tá atendendo. Se vocês quiserem fazer atendimento com ela, qual é o número, dona? 9-9-2-3-9-9-9-3. Calma, vamos falar cantando. 9-9-2-3-9-1-9-9-3. Qualquer coisa, pode mandar um WhatsApp pedindo ao 2799-505-1960, que a gente fornece o telefone da Dona Pella. Ela já tá atendendo, ela tá liberada pra atender os pacientes aqui em Vitória. Ela já montou o consultório dela, ela já tá atendendo. Doutora Flávia Bessone também atende, né, doutora Flávia Bessone? Isso, atendemos lá na Giras e Pila Pella. Não há dois consultórios. Daqui a pouco a doutora Andressa Stuart vai estar atendendo. Só tem doutor aqui que é uma sala de médico. Ali, França, São Paulo. Não, mas ela vem de helicóptero pra minha aula, não é, Silvia? Sim, vem todas as vezes. Ela é fina, gente. Aquela ali é que casou, gente. Como é que tá essa vida de casada? Ah, tá maravilhosa. Casar é muito bom, gente. Casem. Já fez um mês? Um tempo, um mês não dá, não. Então, casa, gente, já tem menos... Depois você tem que ir pra casa, resolve tudo. Ela tem um mês que ela tá postando foto do casamento. Vai ter aí uns quatro meses pra frente, né? Isso. E quando completar um ano, a gente vai postando. Reposta de novo. Isso. É, o casamento dela foi muito legal. Tchau, gente. Tchau, doutora Flávia. Até amanhã. Amanhã a aula continua, né? Tchau, gente. Olha que povo lindo. Tem a francesa, tem a alemã, tem a japonesa. Tem todas as raças aqui. É raça que fala? É. É, né? Então, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 Obrigado.